Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, gente? Me responde, viu? É pra vocês conversar comigo mesmo. Eu resolvi gravar um vlog hoje, eu tô tentando mudar um pouco a rotina aqui de casa por conta de que, né, mais uma novidade, eu estou querendo... Estou querendo não, eu vou pôr, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Colocar a pequena Liza na creche. Uma colega minha veio aqui em casa semana passada pra fazer uma doação de roupa pra Liza. Mostrei até lá no Instagram um monte de roupa que ela ganhou. Então, se você quiser saber das coisas em tempo real, me acompanha por lá, tá bom? Vou deixar aqui, ó, Poliana 13 Andressa. E ela falou que ela vai começar a trabalhar em uma firma, né? De, se eu não me engano, é a Bento Iá que faz comida. E daí eu falei pra ela que eu também queria trabalhar e que... Só que eu não tinha vaga pra Liza na creche, né? A creche que tem aqui perto não tinha vaga. Eu já fui ver algumas vezes e não tinha vaga. Aí ela me falou que essa creche que a filha dela vai, tá tendo vaga. Então, eu vou tentar colocar a Liza lá. Eu já fui pegar o papel, né, da creche. Esse que tá aqui já eu mostro pra vocês. E amanhã eu e o Ítalo vamos lá na prefeitura pra preencher todos os papéis direitinho. E se tudo der certo, eu vou colocar ela. E como que funciona aqui, né? Vou explicar bem rapidamente porque depois que ela é entrada, aí com certeza eu vou fazer vídeos contando tudo pra vocês, explicando e tal, né? Mas a creche da prefeitura aqui no Japão, você só pode colocar se a mãe estiver trabalhando. Ai, será que é em todas as regiões que é assim? Eu não sei. É porque aqui no Japão muda muito de província pra província, sabe? Às vezes o que funciona aqui nessa província não funciona em outra. Mas eu acredito que pelo menos as creches da prefeitura sejam iguais. Se a mãe não estiver trabalhando, você não consegue colocar a criança na creche. A menos que você coloque no Yotien, que fala, se eu não me engano. Corrijam se eu estiver falando errado. Que é a partir do terceiro ano, né? Quando a criança completa três anos, você pode colocar. Que daí no caso seria uma creche particular. Em relação a preços, acaba saindo elas por elas. Porque a creche da prefeitura, eles fazem baseado no seu salário. Então, com os dois trabalhando... Bem, na época do Luiz Henrique, eu pagava 30 mil ienes de creche pra ele. Que dá aproximadamente 900 reais. Isso é a creche da prefeitura, tá, gente? Aqui pra vocês verem que mesmo a gente não tem creche de graça. Mesmo sendo da prefeitura, a gente tem que pagar. Porque eles fazem o cálculo baseado no salário dos pais, né? Já esse Yotien aí, que é particular, a mensalidade, pelo menos da que eu vi aqui, também é por volta de 30 mil ienes. Então, acaba saindo a mesma coisa. Tanto colocando numa creche particular, como na da prefeitura. A diferença é que na da prefeitura, você consegue colocar criança com... Acho que a partir de 3 meses de idade, se eu não me engano, né? E nessa particular, só a partir dos 3 anos. E aí, por conta disso, eu tô tentando mudar a rotininha dela, sabe? Fazer ela acordar mais cedo. Essa semana, eu tô tentando acordar ela já às 7 horas. Porque a Laysa costuma acordar por volta das 9, 10 horas. Então, eu já tô tentando acordar ela... Tô tentando acordar ela por volta de umas 7 horas, aproximadamente. Aí, quando dá 1 hora da tarde, eu coloco ela pra dormir. Que é, geralmente, o horário que a creche também faz dormir. Então, vamos tentar aí, né, gente? E agora, eu vou trocar a fraldinha do Miguel. E daí, eu vou mostrar pra vocês... Eu já mostrei lá no Stories, mas acho legal mostrar aqui em vídeo também. Porque não é todo mundo que tem Instagram, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui também como que eu faço, tá? E daí, eu já aproveito e tiro algumas dúvidas de vocês. Ó, gente. A primeira coisa que eu faço é abrir a fralda. Caso ela seja, assim, shortinha igual a que eu peguei, né? Eu vou abrir. Aí, você abre ela, coloca aqui na região do Pipizex. E tem que colocar justa, tá? Bastante gente falou, nossa, mas não fica apertado? Não, não fica, gente. Se você não colocar ela justinha, assim, ela vai sair e ele vai ficar com o Pipi pra fora. Aí, você vem aqui só, ó. Tá vendo? E grampeia aqui. Gente, coloca direitinho, pelo amor de Deus. Ó. Aí, agora, desse lado, a mesma coisa. Ó. E fica certinho. E fica... Não sei se eu vou conseguir mostrar pra você. Dá pra você, ó. Não fica... Não fica... É... Apertado, como parece, tá? Ela fica bem confortável. Pronto, Miguel. Quando eu mostrei lá no Stories, algumas pessoas comentaram que também usa fralda de criança, assim, no cachorro. Só que coloca com fita adesiva. Então, você pode testar na sua casa, assim, pra você vai funcionar. Aqui em casa, com o Miguel, não funcionou. Porque o Miguel, ele tem uma mania estranha. Eu não sei se isso é normal. Mas ele fica se roçando o tempo todo, sabe? E... Se a gente tá com pele, fica roçando. Roça no sofá. Roça... Fica roçando. Ai, é estranho falar assim, né? Mas é roçando... Fica se coçando. Acho que é essa palavra melhor. Não sei. Eu acho que é roçando, né? Porque ele fica, né? É... É isso aí, gente. Então, com a fita, solta. Né? Agora, já com o grampeador, não solta. Aí... É... E o grampeador não machuca, obviamente. Porque o grampeador, ele dobra, assim, né? Tem aquelas duas... Ele dobra pra dentro, gente. Quem já usou o grampeador sabe. Então, não tem perigo de machucar. A única coisa que é bom você ter atenção... É na hora de tirar a fralda. De ter atenção. De ver se não ficou o grampeador caído. Pra depois não ter perigo de... De ninguém pisar. Ou qualquer coisa do tipo, né? Gente, é bem tranquilo. Ah, outra coisa que você... Algumas pessoas me perguntou. De... Quantas vezes por dia eu troco. Ou como que eu faço pra trocar. Tem que trocar igual fralda de neném, gente. Ou você troca de três em três horas. Ou quando você vê que tá já meio cheio. Ou fez xixi, né? Tá azul na listra. Aí você troca também. É igual o bebê, gente. Tem que cuidar igual o bebê. Ah, e agora eu vou arrumar aqui as coisas. Ela está fazendo uma atividade. Na verdade, já é a segunda atividade que ela está fazendo hoje. Porque a primeira foi de massinha. Inclusive, tá ali ainda. Ela estava brincando aqui. Porque eu estava sentada aqui, ó. Eu tirei a blusa agora, porque eu estava com frio. Olha a minha xícara, que eu acabei de tomar um leite. E nós estávamos fazendo atividade com a massinha. Quem viu lá no vídeo de comprinhas, eu mostrei que eu comprei pra ela esse kit aqui, ó. Aí eu guardo nesse potinho, né? Que é descartável também. Então, quando a massinha já não tá boa, eu já posso jogar fora também. E conserva a massinha por um tempo. Aí, agora ela tá com esse brinquedinho ali, ó. Vou dar uma arrumadinha rapidinha aqui na casa. Eu preciso guardar as roupas que a Laysa ganhou. Nossa, tá uma bagunça lá em cima. Eu tinha organizado tudinho, sabe? Por tamanho e tudo mais. Mas a Laysa foi e jogou pra cima, assim. Nem vou me filmar, porque estou sem condições. Ontem eu não filmei mais nada, né? Vou continuar hoje, na sexta-feira. Vocês vão assistir esse vídeo, tipo, em tempo real, quase. Mas vai ser até bom, porque eu acho que eu vou lá na prefeitura. Então, vocês já vão ter mais informação da escola da Laysa. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha que vir arrumar a roupa da Laysa? Então, eu já consegui organizar um pouco. Essa daqui são roupas que, mesmo no ano que vem, ainda não vai estar servindo pra ela. Porque é bem grande. E essas daqui já vai ser as roupas que ela vai usar no próximo inverno. Tudo isso aqui a Laysa ganhou, gente. Não é uma benção? Olha quanta roupa essa menina ganhou. Ai, estou tão feliz. Aquelas ali são roupas que já estão pequenas pra Laysa, né? Que daí, já mesmo nesse verão, ela não vai conseguir usar. Então, eu já separei também, porque daí eu dou também. E essas daqui são as roupas de verão. Que ela já vai usar esse ano, né? Tem algumas roupas que já é da Laysa aqui. Como, por exemplo, essa pilha aqui. Que foi que eu trouxe de... Que eu tinha acabado de lavar e eu já trouxe pra guardar tudo junto. Então... Essas daqui já vai entrar no uso. Ela ganhou muita coisa, gente. Muita coisa. Eu fiquei feliz pra caramba. É tão bom quando nossos filhos ganham roupa assim, né? Porque isso aqui é uma coisa que bate bastante, né? Essa aqui tá aberta assim, porque a Laysa viu e ela... Nossa, mãe, que lindo! Olha que coisa mais linda. Eu amei também. E ela também amou. Aí ela... Nossa, que lindo! Ai, a Laysa é muito fofa. E... É isso, gente. Gente, eu vou me arrumar agora e daí eu e o Ítalo já vai lá na prefeitura pra ver o negócio da creche dela. E eu já falo pra vocês. Tem que dar... Tá linda? Olha lá no espelho. Ficou bonita? Já tô com a blusinha que eu ganhei já, porque eu sou dessas. Esse short também foi ganhado. Acho que eu ia da minha irmã. Laysa! Tá linda? E quis pôr óculos. Isso aqui é amor próprio, o resto é conversa, né, filha? Uau! Que linda! Acabei de chegar na prefeitura, eu vim sozinha, porque a Laysa dormiu. O Ítalo ficou com ela no carro. Depois que eu saí de lá, daí eu conto pra vocês como foi, tá? Tô com os papéis aqui na mão. Gente, agora já é 7h45. Nós chegamos lá da prefeitura e foi fazer compras, essas coisas assim. Mas eu vim aqui dar um pairecer pra vocês de como que foi lá. Você, se você estiver procurando creche pro seu filho, eu fiz assim. Eu e o Ítalo, nós fomos na creche, né, que a gente queria que a Laysa entrasse. E pediu o papel, que é pra levar na prefeitura, né. Geralmente na creche, eles não sabem informar se tem vaga ou se não tem. Então, você tem que ir na prefeitura. É esse papel aqui, ó. Eles vão te dar esse papel aqui. Opa, tô com a câmera do outro lado. Tá? Aí você vai levar lá na prefeitura. Ela vai preencher os papéis pra você. E aqui, eu não sei se são, assim, todas as províncias. Mas aqui, onde eu moro, ela me levou no setor só disso, de creche. E eles olharam lá, né, as creches que podia ser pra Laysa. Você tem que dar três opções de creche, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Aqui em cima, ela vai preencher três opções de creche. E pelo que nós vimos lá, no cartazinho deles lá, nenhuma dessas que dá pra Laysa ir tem vaga. Então, por enquanto, talvez eu não consiga colocar a Laysa na creche. Mas, mesmo assim, eu vou dar entrada. Aí, o que que acontece? Ela até colocou os papeizinhos aqui pra mim saber. Um desses papéis, o Ítalo tem que levar no serviço dele pra preencher. O outro, eu tenho que levar no suposto serviço que eu vou entrar, né? Porque se você não tá trabalhando fora, você não consegue creche da prefeitura. E o outro é com os dados nossos que ela preencheu, né? Aí você vai pegar esses papéis depois de preenchido. Ou você leva na própria prefeitura, ou você leva na escolinha, tá? E daí eles vão ver dentro dessas três creches que você pode levar o seu filho, qual delas vai ter vaga. E se porventura não tiver vaga, ela falou que a própria prefeitura vai continuar, tipo, procurando, sabe? E, ah, outra coisa. Eu tenho que levar o papel lá até o dia 15, né? Dá uma olhadinha aí na prefeitura de vocês, porque tem data certa. Até o dia 15. Ela falou que até o dia 20, isso do mês que vem, tá? Até o dia 20, a prefeitura vai me mandar uma carta falando se tem ou não tem vaga, tá? E ela falou que se provavelmente não tiver vaga agora, eu só vou conseguir vaga pra Laysa quando ela completar três anos. E pra ela entrar na data certa. E a data certa de entrar em creche aqui no Japão é só em abril, tá? Então é isso, gente. Por enquanto... Minha comida ficou pronta. Por enquanto, ela falou que não tem. Mas, né, ainda tem uma esperança. Que pode ser que na creche eles vão fazer uma verificação e encontrem, né? Aí eu vou conversando com vocês, falando tudo, deixando vocês à parte de tudo e trazendo um pouco de informação pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Eu vou jantar, vou editar o vídeo e já vou subir hoje mesmo pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.